Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês e falar como eu descobri a minha gestação, minha segunda gravidez, antes da minha menstruação atrasar. Vou contar pra vocês quais foram os sintomas, os principais sintomas, e como eu consegui diferenciá-los da TPM, que todo mês também eu tinha sintomas parecidos, só que dessa vez eu vi que tinha algo diferente. Então, vou contar pra vocês como que eu consegui diferenciar esses sintomas pra conseguir ajudar também vocês que estão me perguntando bastante sobre isso. E aí também eu pretendo vir também com o vídeo respondendo as principais perguntas, que é se eu usava algum método contraceptivo, né? E essas perguntinhas que vocês também perguntam. Inclusive, já deixa as perguntas que vocês querem saber aqui no comentário desse vídeo, que eu vou pegar essas principais perguntas que vocês mais fazem e responder também em um vídeo pra vocês. Então, sem mais delongas, gente, vamos pro vídeo. Então, hoje eu vou começar falando sobre o teste de gravidez, né? Eu tenho aqui, eu fiz o Clear Blue, que é esse aqui, que dá essa cruzinha. E fiz esse de listinha, ó, que deu bem forte até então, porque na minha primeira gravidez, a segunda lista deu muito fraca, porque eu descobri a gravidez muito no início. Dessa vez foi super diferente, dessa vez a lista veio bem forte. Logo assim que eu coloquei, assim, no xixi, gente, foi muito rápido que apareceu. E apareceu primeiro a segunda lista aqui embaixo, depois que apareceu a primeira. Então, tipo assim, já de cara deu positivo. Esse aqui também, gente, ó, muito rápido que apareceu a segunda lista. Esses foram os meus dois testes. E eu fiz também o beta. Só que o beta eu fiz um pouquinho no outro dia, né? Enfim, vou deixar aqui o beta passando pra vocês também. Que no beta eu consegui ver, porque eu fiz esse beta qualitativo. Eu acho que qualitativo ou quantitativo, eu não sei muito diferenciar. E nesse beta eu consegui ver de quantas semanas eu estava, que dizia que eram cinco semanas, que de acordo com o aplicativo, estava batendo certinho. Porque no aplicativo também estava dizendo que estava com cinco. Hoje em dia eu já estou de seis semanas quase fazendo sério. Não sei falar com certeza pra vocês o dia, até porque é muito difícil da gente saber de quando ocorreu a concepção. Porém, eu posso dizer que duas semanas antes da minha data de menstruação, que era pra vir, eu tive cólicas. Então, eu tive cólicas leves. Eu acredito que esse seja o primeiro sintoma que eu senti. logo junto com as cólicas veio os seios bem sensíveis. Então, assim, gente, os dois primeiros sintomas muito nítido é cólica e os seios. Mas eu vou dizer agora pra vocês a diferença da cólica da TPM que eu percebi. O que acontece, gente? Na minha TPM, quando a cólica vem, ela vem uma cólica mais forte, mais intensa. E logo em seguida desce a menstruação. Então, a cólica ocorre pra mim, enfim, no meu ciclo menstrual, a cólica ocorre dois, três dias antes da menstruação e a menstruação já desce. Dessa vez, eu já senti essa cólicazinha enjoada. Não era uma cólica intensa. Era uma cólica mais enjoada, que parecia que alguém estava fincando alguma agulha no meu útero. Sim, você sentia. E ela ia e vinha. Ela não ficava intensamente. Ela ia e vinha. E ficava, sabe, aquela fincadinha. E eu senti ela duas a três semanas antes da menstruação. Então, ela veio bem rápido. Então, assim, quando eu tinha cólica de menstruação, a cólica era já perto quando a menstruação estava pra vir. Dessa vez, não. A cólica veio desde duas semanas, sabe? Então, eu já vinha sentindo essa cólica, que eu acredito que foi o primeiro do primeiro sintoma, que foi a cólica e os seios. Os meus seios também, ele fica mais dolorido, né? Vamos colocar no meu período menstrual, ele fica mais dolorido quando a menstruação já está pra vir. No máximo, uma semana antes da menstruação. Dessa vez, também não. Dessa vez, ele veio umas três semanas antes. Então, três semanas antes da data prevista pra minha menstruação, ele já estava muito dolorido. E outra coisa que eu percebi também, que ele não estava dolorido só o bico do peito, que geralmente é o que ficava pra vir a menstruação. Ele estava com o peito todo dolorido. Então, tipo assim, eu não conseguia encostar no meu peito, gente. Assim, até hoje ele está bem dolorido. Então, assim, ele estava todo dolorido e com muita veia aparente. Tipo assim, eu já tenho veias aparentes, mas dessa vez estava muito, muito escura. As veias bem alta e bem escura. Eu percebi também um pouquinho da minha aurela mais escura também. Então, isso foi o que eu mais fiquei desconfiada. Os meus seios foi o primeiro sinal que eu tive. Então, a veia bem alta, bem escura. A aurela mais escura. E os seios muito grande. Ele aumentou bastante até. Muito grande também não, exagerei. Mas assim, ele estava além do normal, sabe? Pesado. Eu senti ele um pouco quente também. E ele todo dolorido, gente. Então, assim, esse foi o sintoma que eu fiquei... Nossa, tá, tá. Tem alguma coisa diferente acontecendo. E dois dias antes de eu fazer o teste de gravidez, né? Que, enfim, foi antes do atraso menstrual. Eu fiz o teste de gravidez no dia que a minha menstruação ia atrasar, né? Então, ela não chegou a atrasar. Quando eu fiz, dois dias antes de fazer o teste, eu senti enjoo. Uma náuseazinha não muito forte. Era um enjoo leve. De noite. Engraçado que todo mundo diz que sente pela manhã. Eu senti pela noite, na hora que eu fui deitar pra dormir. Dois dias antes, assim, o mesmo enjoo, sabe? Um enjoo estranho. Uma coisa estranha, assim. Mas não era um enjoo tão forte. Então, eu tive esse enjoo dois dias antes de descobrir a gravidez. E foram esses, então, os sintomas, assim, nítidos. Que eu vi que tinha alguma coisa de diferente no meu corpo. Que aquilo ali não era uma TPM. Porque, enfim, as outras coisas. Que é igual, é... Nervoso, né? Enfim. Eu tive... Eu tinha sempre todas as TPMs. Então, isso daí pra mim tava muito comum. Outra coisa também, gente. Que eu acho que em outras TPMs eu não tive. Foi muita sede. Eu tive muita sede. Então, quando eu fui... Poucos dias antes de descobrir, né? Antes da menstruação atrasar. Porém, que eu fui fazer o teste. Eu tive muita sede. Então, eu sentia sede toda hora. Minha boca ficava muito seca. Então, eu tive que beber água. Isso também foi um sintoma que eu percebi. E um sintoma que eu tive muito, 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 muito também. Muito mesmo. Uma semana antes, mais ou menos assim. Eu comecei a ter. Foi gases. Eu tive muito gases. Muito, muito, muito gases. Gente, ó. Ficava assim... Me dava até, às vezes, dores de gases também. Junto com cólica. Então, eu tive muito gases. Né? Enfim. Muito. E isso é uma coisa que me deu. Eu não tive prisão de ventre. Não tive diarreia. Nada disso. Mas eu tive gases. Em específico. Então, olha. Os principais sintomas que eu tive. Que eu consegui diferenciar. Que foram sintomas diferentes da TPM. São sintomas que acontecem na TPM. Mas eu senti de formas diferentes. Foi cólica diferente. Que dessa vez não foi tão intensa. Era uma espontadinha que vinha. Tá? Seios. Muito dolorido. Não só o bico do peito. Mas o seio inteiro dolorido. E com muitas veias muito aparentes escuras. E a hora um pouco mais escura. É... Náuseas bem fraquinhas. Sabe? É... Náuseas fracas de noite. E gases. Tá? Gases. Bastante gases. Assim. Que eu fiquei... Gente. Quando eu tô pra menstruar. Não tem esse gases. Assim. Então... Né? Enfim. Forte. Então. Esses foram os principais sintomas que eu tive na minha gravidez. Né? Agora. Não. Pra seis semanas. Né? Esses foram os primeiros sintomas. Agora. Assim. Pra seis semanas. Eu tô sentindo já muita fome. Dessa gravidez. Eu não tô tendo tanto enjoo. Até então. Né? Né? Ainda tem muito chão pela frente. Né? Não sei. Não vou contar a vantagem antes do tempo. Porque na gravidez da TomTom. Eu tive muito enjoo. Mas dessa vez eu só senti essas náuseazinhas no início. Aí agora eu parei. Às vezes em alguns pontos do dia eu tenho um pouquinho de náusea. Mas nada que atrapalhe minha vida. Meu dia a dia não. Mas na gravidez da Antônia eu ficava prostrada. Gente. Porque eu não tinha vontade de comer nada. Eu emagreci muito. Eu vomitava toda hora. Dessa nunca vomitei. Só a náuseazinha fraquinha. Mas não é no dia inteiro. É bem tranquilo. Até então. Né? Eu vou relatando aqui com vocês. Os primeiros sintomas é isso. E agora eu tô tendo muita fome. Né? Agora na sexta pra sétima semana eu tô tendo muita fome. Muita fome mesmo. Mas no início foram esses sintomas que eu consegui perceber que tinha alguma coisa acontecendo no meu corpo. Que poderia ser uma possível gravidez. E foi. Né? Então esses foram os meus primeiros sintomas de gravidez. Tá? Espero ter ajudado vocês. Né? Eu sei que às vezes a ansiedade atrapalha. Eu quando eu tava tentando. Né? Porque acabei que eu engravidei quando eu não estava tentando. Mas quando eu estava tentando de fato eu fiquei muito ansiosa. Então isso atrapalhou muito no processo de concepção. Atrapalha muito também. Porque acaba que sua menstruação atrasa. Porque você fica muito ansiosa. Então sua menstruação fica atrasando. E aí às vezes nem é a gravidez. Mas acaba atrasando. E às vezes é. E você fica muito ansiosa também. E aí acaba atrapalhando de você diferenciar os sintomas. Tá? Então fica tranquila. Vai dar tudo certo. A hora certa vai acontecer. E você vai ter o seu bebê. Ou se você tá querendo. Se você tá ansiosa. Com medo de estar grávida. Vai dar tudo certo. Tá bom? Fica tranquila. Calma seu coração. Calma sua mente. Que Deus sabe de tudo. Ele tá preparando tudo pra você. Da melhor forma possível. Porque Deus tem um plano pra nossas vidas. E ele tem um propósito. Né gente? Então a gente tem que acreditar. E confiar nos propósitos de Deus. Descansar nele. Porque tudo vai acontecer. Da melhor forma que deve acontecer. Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Me acompanham. Se inscrevam no canal. Pra acompanhar minha segunda gestação. Meu segundo baby. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar por aqui. E não só aqui. Como no Instagram também. Que eu tenho o perfil. Que é amandamorimblog. Tenho também no TikTok. Que é amandamorimblog.com2g. Então me acompanhem nas redes. Pra vocês acompanharem a minha rotina. Meu dia a dia. Eu tô sempre postando por aqui. Tá bom? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.